Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Bom dia, Zé. Bom dia, Tocila Robo Negra. Verdade, gente. Se você pegar minhas entrevistas desde o ano passado, quando o Silvão era presidente ainda, 2017, eu dizia que o Vitória ia se afundar, ia chegar. Infelizmente, eu não sou a Tocila, mas está chegando no que eu falei. E pra mim, ainda não chegou no fundo do poço. Entendeu? Porque esse time não vai ganhar... Se ganhar duas partidas na Série B, vai ser muito. Esse time que mudaram aí, é um time medíocre, Zé. É um time que, pelo amor de dizer, viu ontem, não tomou uma bola em gol. Já está aquele goleiro, a gente mandou embora da base. Trouxeram ele como salvação da lavoura. É brincadeira um negócio desse. Tinha o Eric, que inclusive eu falei com o Chico. Chico não contrata esse jogador. Ele, não, é bom goleiro. Aí, os caras não entendem futebol. Acho que os caras veem futebol no videogame, Zé. Então, bicho, pelo amor de Deus, é... E você vê o time sem vontade. Eu vou dizer um nome de jogadores, algum jogador, o Pátria Real, ele disse... Presidente, eu nunca vi um grupo como tão sem vontade, sem vontade, e eu estou morto aqui dentro. Alguns jogadores já me falaram isso. Estou morto, time sem garra, sem vontade. Você viu o treinador ontem, olhando... Você, quando filmava o treinador, mostrava, tocava o treinador, ele dizia, rapaz, ele estava pensando, o que é que eu estou fazendo aqui com esse time aqui? Esse time, eu não ganho de ninguém, bicho. Entendeu? Você via a angústia do treinador, entendeu? Aí, ele é bom treinador, eu não sei, sinceramente não conheço e tudo, não sei. Agora, ele não é culpado. O culpado são jogadores que não prestam. O pai do presidente, o vice que assumiu esse ano, o povo vice que assumiu, eles fizeram uma entrevista no ano passado, no final do ano, e que já tinham aprendido. Não aprenderam nada. Eu acho que agora eles saíram, Zé, também, para poder treinar o time, né? Que não tem tempo para treinar, saíram do Baiano, saíram da Copa Brasil, para poder treinar. Eu acho que o negócio dele é não ter jogo, que aí não tem crise. Não tendo jogo, eles não dão porrada, não tem nada. Então, para ele, quanto menos jogo ele tem que jogar, melhor para ele que ele fique citando como presidente e vice e fique lá dentro do clube. É muito melhor não ter jogo para ele, Zé. O vice-presidente, é claro que o desastre da história do clube, mas o vice-presidente Chico Salles também tem culpa. Ele também tem culpa, Alex. Óbvio que tem. Sem dúvida nenhuma, Zé. Eu e ele já tinham saído há muito tempo. Em dezembro eu estive com ele. E como eu falei uma vez, Chico, assuma que a gente vem para dentro e lhe ajudar. Ele não fez isso. Então, para ele estava muito bom, São Ricardo. Ah, questão de lealdade. Sim, lealdade para acampar o clube? Bicho, eu, por isso que eu nunca botei ninguém, nenhum amigo, ninguém, que eu conhecesse no clube. Porque eu não sou. Ali não é a cabida de emprego, e não é lugar para eu botar meus amigos para fazer compraria. Ali é lugar de trabalhar pelo clube. Você tem que botar pessoas competentes, entendeu? Que tenham condição de ajudar o clube. Se eu não tiver, amigo, um abraço, estou saindo, caindo fora aqui, certo? Não ficar com esse remorso de ter lealdade. Lealdade é o quê? E o clube se campando? Está errado, bicho. Você não tem que ter lealdade às pessoas no dentro de um clube, senão não entra. Ah, bicho, o cara é meu amigo, eu não vou brigar com ele. Beleza. Teve uma vez uma pessoa que, quando eu entrei no Vitória, ele achava que eu ia contratar ele para atrapalhar comigo. E aí, pô, a gente foi três, quatro vezes, e aí, Alex, quando é que eu começo? Você começa onde, amigo? No Vitória. Eu disse, rapaz, você sabe quando é que você vai trabalhar no Vitória comigo? Nunca. Sabe por quê? Tem uma coisa que meu pai disse. Onde você não pode demitir um cara, não contrate ele? O cara era meu amigo. No dia que eu botasse ele para fora, ele ia ser meu inimigo, eu não queria perder a amizade dele, porque ele nunca trabalhou comigo. Então, bicho, eu acho que o Vitória, você tem que separar as coisas. Ali não é um lugar de você fazer compraria, compraria, certo? Para trabalhar com pessoas amigas e ter lealdade. Claro que você tem que ter lealdade às pessoas, mas quando não está dando certo, você tem que tomar posição. Você tem ali uma nação, você tem dois milhões e tantos, dois milhões, três milhões de pessoas que são apaixonadas por aquilo ali. Hoje você tem os meninos chegando na escola, tem vergonha de ir para a escola, Zé. Entendeu? Tem vergonha de dizer que é Vitória. Uma coisa que a gente já tinha mudado isso há muito tempo. E voltou àquela fase de antigamente. Pô, senhor, acho isso, entendeu? O senhor Chico, o ex-presidente do conselho também, entendeu? Que não teve coragem de chamar Zé há muito tempo atrás. Entendeu? Que engavetou até hoje. É uma ação que deram entrada, como ação temerária de senhor Ivan de Almeida, até hoje estava engavetado. Entendeu? Tem várias coisas, entendeu? No clube, quanto é o orçamento, quanto é o clube hoje, o orçamento do clube de Vitória, se você pegar o orçamento, eles iam gastar muito mais dinheiro no primeiro semestre do que no segundo, perto do futebol. Então, o mais importante era o baiano, era as coisas que... Era como nós temos. Já saíram, imagina. Entendeu? Então, e isso, Zé, me deixa triste, me deixa chateado, porque você vê... E eu acho que o fundo do poço não chegou ainda. Se a gente não tiver uma mudança, entendeu? A gente vai cair para a pele seu, é o que eu estou dizendo hoje. Já disse isso há um ano e meio atrás. Vitória não chegou no fundo do poço. Vai se tornar um Santa Cruz, um Náutico, que estão hoje nascer, e penando para subir. Bom, eu estou entrevistando o Alex Portela, mas estou vendo aqui na página, porque o clube, eu soube que está mergulhado em dívidas, salários atrasados, luvas atrasadas, direito de imagem atrasada, o presidente se hospeda em outro hotel, enfim, o clima é o pior possível. Isso que me fala são jogadores, isso que me fala são funcionários, gente que você sabe que faz o futebol. Você foi presidente, você sabe disso, né? Você sabe muito bem disso, que a energia tem que estar fluindo do porteiro ao capitão do time, correto? O que você acha que pode salvar o clube? Qual é a chapa que você acredita que possa salvar o Vitória? A chapa, a chapa deve ser lançada, não sei se hoje ou até amanhã, vai ser inscrita, vai ser Paulo presidente, Fábio Mota presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Henrique Loulou vice-presidente, entendeu? Eu acho que esse pessoal aí, com apoio nosso todo, de Ademar, meu, de Manuel, todos nós vamos estar juntos do clube, entendeu? Para apoiar, entendeu? Paulo, pela expectativa dele, pelo que ele teve erro, teve, claro, como você disse, que você errou apoiando o Ricardo Davi, aí, vai, sendo isso, ele reconheceu o seu erro, então, Paulo, com certeza já conheceu os erros que ele já fez, mas fez muito mais pelo Vitória, entendeu? O Vitória se tornou um clube vencedor na época dele, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que mudar, não pode ficar do jeito que está, e mesmo isso que a gente vinha aí, nesses últimos três, quatro anos, que realmente acabaram o clube, e se não, e outra coisa, essa eleição, para mim, é muito importante, você já vai ter um presidente, começado, você já tem os times lutados, você vai pegar o refugio que tem no mercado, porque não tem ninguém que vai contratar agora jogador, para poder vir para o Vitória agora, como? Você não sabe quem é o presidente, você vai dizer, não, meu irmão, entendeu? E esses caras contrataram mais jogador aí, eu soube que ainda vão contratar mais dois ou três, para quê? Eles não vão jogar mais, mas eu acho que ele tem que esquecer, eu acho que ele não devia nem aparecer, entregar o clube a Robson, e nem aparecer mais no clube, entendeu? Para quê? Entendeu? Para continuar fazendo besteira, como eles estão fazendo? Chega de besteira já, E você seria o quê dessa chapa? Não, eu, 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 de muita dedicação, muita luta, eu tenho meus negócios, eu tenho, eu abandonei todos meus negócios, minha família, para tocar o clube, então, eu, eu, vou apoiar, vou ajudar, não é só apoiar, vou ajudar, vou estar dentro do clube, mas não, não, não quero ter, essa estabilidade de assumir nenhum caso, você, eu acho que Fábio Mota, vai ser um excelente, venda do conselho, é uma pessoa que, a gente tem que colocar junto, é uma pessoa que é Vitória, desde, me ajudou muito quando eu era presidente, entendeu? Porque eu não tenho dúvida que, quem sabe, no futuro, será um grande nome para ser o presidente da vitória também. E o que você acha do que vai acontecer? Eu falo Robson Almeida, em termos de presidência do Conselho. Qual a análise da palha? O que você acha dele? Eu gosto de Robson. Ele é uma pessoa que conversa com ele. Assim que ele assumiu, ele me ligou. Eu tive umas duas, três reuniões com ele. Muito sensato, uma pessoa. Agora, eu espero que ele esteja isento e não queira atrapalhar a eleição, empugnando o Chapa, empugnando o Paulo. O Paulo é conselheiro que está ali, é nato. Ele foi, desde o período de 81, 91, 81, se não me engano, que ele é sócio do Vitória e tudo. Ah, não tem 36 meses? Então, ninguém pode ser mais presidente do Vitória. Entendeu? Eu acho que a interpretação que eles estão fazendo está errada. Entendeu? Mas cada um tem sua interpretação. O Paulo foi presidente. A partir do momento que você se torna presidente, você se torna vitalício. Então, e sem obrigação de ser sócio, torcedor, sócio arquibancada, como você tem que botar. O estádio é outra coisa. Acho que foi uma coisa que fizemos anteriormente. Temos que mudar essa maneira de ser. O sócio tem que ser sócio do clube. Não sócio para ter direito a ingresso. Entendeu? São dois sócios diferentes. Então, eu acho que o Paulo tem inteira condição e espero que o Robson analise isso aí com muita imparcialidade para poder a gente não ter mais desgaste ainda no clube. E aí